Oi, meu nome é Bárbara Hetsky, eu tenho 20 anos, eu sou atriz, eu comecei a fazer teatro na escola, era uma coisa bem amadora, assim. Hoje em dia eu faço tablado e eu tenho uma companhia de teatro, que é o Grupo KT. A gente faz as nossas próprias produções, escreve nossos textos, e o meu maior objetivo é fazer o Unirio, me formar e seguir a carreira de atriz.